Agora eu quero conversar com o Silas Neves. Oi, Silas, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor Maurício, tudo bem, e você? Tudo jóia. O Silas é o nosso coach, palestrante, treinador. Tudo isso, né, Silas? Exatamente. E nós estamos, a partir de agora, conversando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E existe, Silas, uma fórmula da realização pessoal e profissional? Muito bem. Uma coisa que é óbvia entre todas as pessoas é que todo mundo está buscando alcançar algo. Todo mundo quer realizar um sonho, todo mundo quer alcançar um objetivo. É verdade. Entretanto, são poucas pessoas que realmente se sentem realizadas, que acreditam que conseguiu alcançar esses seus objetivos. Porém, se a gente vai estudar as pessoas que conseguem alcançar as suas metas, realizar os seus sonhos, nós vamos descobrir que existem alguns padrões que se repetem em todas essas pessoas. E se a gente começa a adquirir esses padrões, aumenta muito a chance de nós termos uma realização pessoal, ser pessoas mais felizes, realizadas, e profissional também, conquistar as nossas metas profissionais. Então, Silas, o que você está me dizendo é assim, as pessoas que atingiram o seu objetivo seguem uma fórmula. Exatamente. E essa fórmula leva as pessoas à realização pessoal e profissional. E essa fórmula é um segredo de Estado que ninguém conhece? Não, é uma fórmula que poucas pessoas conhecem, mas qual é a essência dessa fórmula? É uma única palavra. Magnetismo. Se nós queremos conquistar algo na nossa vida, nós temos que nos tornar magnéticos e aprender a atrair isso na nossa vida. Quando a gente aprende a nos magnetizar, nós conseguimos extrair das pessoas o melhor delas, nós conseguimos fazer as oportunidades se aproximarem de nós. Então, a essência disso tudo é se tornar uma pessoa magnética. Uma pessoa atraente não no físico somente, né? Quando você se cuida, mas atraente com índole, com atitudes. E isso está mais ou menos naquele livro O Segredo? Sim, ele vai entrar numa vertente, mas dentro desse princípio aqui que nós estamos falando, o magnetismo, nós temos que entender o seguinte, imagine duas barras de ferro. Você pega essas duas barras de ferro e coloca uma do lado da outra. Uma vai atrair a outra. Não, elas vão ficar paradas aí. É lá, é uma olhando para a outra. Exatamente. Como vai, beleza? Agora, se você pegar uma dessas barras de ferro e energizar ela, ela vira magnética. Ela vira um imã. E ela vai lá e atrai a outra barra de ferro. E aqui que está a chave do magnetismo. É a energia. Nós precisamos nos energizar. Então, quando a gente se energiza, a gente se torna magnético e começa a atrair. Porém, no ser humano, a energia, a gente já vai lá, vai energizar, vou colocar o dedo na tomada e vou levar um choque. Não é assim que vai funcionar. Quando a gente fala de energia no ser humano, nós estamos falando dos estados emocionais. Então, as nossas emoções que nós estamos vivendo no momento, determina a nossa energia. Se a gente quer assumir esse magnetismo, a gente tem que assumir o controle das nossas emoções. Esse magnetismo, Silas, também está ligado a enxergar a vida com brilho nos olhos, com positivismo, apesar dos pesares. Apesar dos pesares. E aí que está a grande chave, Maurílio. Justamente nesse sentido. Imagina uma pessoa que está numa energia de dó. Então, ela está lá, tadinho de mim, tenha dó de mim. O que ela vai atrair? Ela vai atrair alguma ajuda superficial, vai atrair alguma esmola, vai atrair talvez desprezo de algumas pessoas, vai atrair um pouco de compaixão, percebe? A energia dela atrai essa resposta das pessoas. Agora, vamos supor que a gente pega essa mesma pessoa e a gente troca a energia dela, troca o sentimento de dó, de tadinho de mim e coloca o sentimento de alegria. E torna essa pessoa uma pessoa feliz. O que ela vai atrair dos outros? Ela vai atrair sorrisos, ela vai atrair amizades mais profundas, ela vai atrair as pessoas para querer ficar mais perto dela. E o que muda? A energia, o magnetismo pessoal dessa pessoa. Então, quando a gente aprende a assumir esse controle das nossas emoções, dos nossos estados emocionais, fica muito mais fácil para a gente atrair aquilo que nós buscamos. Bom, então, pelo que você disse, as pessoas têm dois tipos de energia, a negativa e a positiva. Tudo é energia. A pessoa que tem energia negativa atrai o negativo. Sim. E a pessoa que tem energia positiva atrai coisas boas. Eu, dentro desse sentido, acredito que é muito mais ampla. Algumas energias vão levar para aquilo que nós não queremos. E outras vão levar para aquilo que a gente quer. Mas não são só duas. Por exemplo, nós temos a energia da alegria, a energia da paixão, nós temos a energia do amor, nós temos a energia da criatividade, nós temos a da tristeza, da melancolia, da dó. Então, o que são? São vários tipos de energia, vários tipos de emoções que vão nos conduzir para determinados lugares. E, além dessas emoções naturais, nós vamos ter algumas emoções mais complexas, que estão relacionadas ao conhecimento. Alguns conhecimentos geram alguns tipos de emoções. E tem como, Silas, trocar essa energia? Se eu estou num momento com energia negativa, como é que eu faço para inverter isso e tornar isso positivo? O nosso cérebro está atrelado em três pontos. Pensamento, emoção e comportamento. Então, se a gente muda o nosso pensamento, muda o foco do nosso pensamento, nós podemos mudar a nossa emoção. Se a gente muda também o nosso comportamento, nós podemos mudar a nossa emoção. E, respondendo a sua pergunta, a maneira mais fácil de a gente assumir o controle das nossas emoções é por meio do comportamento, por meio da fisiologia. Então, é comprovado cientificamente que se você faz a postura do super-homem, ou da Mulher Maravilha, com a mão na cintura, com o queixo reto, com o peito estufado, isso daí aumenta a sua testosterona. Isso daí aumenta a sua confiança. Tanto para o homem, quanto para a mulher. Então, se a gente assume uma postura de uma pessoa feliz, começa a sorrir mais, o nosso cérebro vai começar a produzir substâncias bioquímicas que vão deixar a gente mais feliz. Então, a gente começa a assumir o controle da nossa vida, mudando a nossa postura. E aí, então, passa essa postura para a energia. Silas, assunto super bacana, super interessante. Eu acho que a gente consegue aprender muito aqui, principalmente dos nossos ouvintes, que podem estar passando por um momento difícil, entender que com uma mudança de postura, com uma troca de energia, a vida consegue ser um pouco melhor. Exatamente. Começa a atrair as oportunidades que estão, às vezes, escondidas, que a gente não consegue ver na tristeza, na depressão, na melancolia. Perfeito. Conversei, então, com Silas Neves, coach, palestrante, mais um monte de coisas, sempre com assuntos interessantes, e que nos ajudam no pessoal e no profissional. Silas, muito obrigado. Obrigado, professor. Agora são 11 horas, um minuto. É isso aí. Nossa, chão de bola, cara.